Começou a segunda parte, eu acho que isso pode ser, porque sai um clique. Vai entrar lá. Não tinha mesmo? Parar de tocar ao vivo te faz olhar pra dentro, te faz ficar mais introspectivo, te coloca ou te tira de uma bolha que o meio artístico talvez julga necessário. Pré-Covid-19 a gente já tinha uma ideia do que a gente queria pra 2020. Teve um clareamento das ideias e a gente pôde definir melhor. E essa música é uma representação disso, né? A ausência do ao vivo te faz presente em outras esferas. Possibilitou essa liberdade e essa coragem também. E sair um pouco das redes sociais e dos shows e dos eventos presenciais fez a gente olhar pra dentro e pensar na composição, nas próprias músicas. Então essa música é um exemplo disso, uma composição que vem com a energia mais pura de Atila e Renato possível. Céu nublado, dia de chuva E você Meu pensamento distrai Já é tarde pra esquecer o passado Pra manter o equilíbrio e sorrir E só pra manter o equilíbrio e sorrir Só eu e você Numa ilha do meu pensamento Um dia de sol E uma nuvem de tranquilidade Flutua ao som Do mar Só eu e você Numa ilha do meu pensamento Um dia de sol E as flores vão trazendo cor Enquanto o sol Enquanto o sol acende o amor Enquanto o sol acende o amor Pra manter o equilíbrio e sorrir Enquanto o sol Pra manter o equilíbrio e sorrir Só eu e você Numa ilha do meu pensamento Um dia de sol E a nuvem de tranquilidade Flutua ao som Do mar Só eu e você Numa ilha do meu pensamento Um dia de sol E a nuvem de tranquilidade Flutua ao som Do mar Flutua ao som Do mar Só eu e você Numa ilha do meu pensamento Um dia de sol E a nuvem de tranquilidade Flutua ao som Do mar E a nuvem de tranquilidade Só eu e você Numa ilha do meu pensamento